Sabe que vocês durante a quarentena assistiram, inclusive, ET juntos? Sim. Algumas vezes já, né? Porque a gente viu ET, assistiu ET. A gente viu, viu na real, assim, né? Não o filme ET. Ah, vocês... Foi esse que a gente viu. É que me foi colocado que vocês tinham assistido ET. Vocês viram o ET? Já assistimos também. Também, já assistiu, mas não na quarentena. A gente viu... Luzes... Cara, o roteirista achou que vocês tivessem assistido ET e vocês viram o ET? Não. Ah, ele achou que a gente passou a quarentena assistindo ET. Não. A gente viu ET na Pedra da Gávea algumas vezes. Quer dizer, a gente não sabe se é ET, né? Mas eram luzes que não eram de pessoas que estavam escalando e andando. Não eram de pessoas que estavam escalando. Numa madrugada, sim. Numa certa madrugada, não. Aquela que correu, assim, de lado. Aquela não era. Mas a gente foi pra Pedra da Gávea de madrugada? Não, da nossa casa dá pra ver a Pedra da Gávea. Ué, da de vocês não dá pra ver também? Ah, não dá pra ver? Não, porque a gente comprou outro terreno. Que merda! Minha casa não tem vista! Mas vocês viram o ET e se comunicaram e... Não, a gente não se comunicou, mas a gente tenta muito. Toda vez que a luzinha ela pega o celular e não... A gente faz. Tenta um... Um comprimento. Gente, não era só um flanelinha, uma pessoa que tava ali guiando o carro? Então, tem também, mas é que aconteceram algumas vezes coisas diferentes. Não era a mesma luz de quem tá escalando. Não era a luz de lanterna. Uma luz que corre de lado. Que muda de cor. Aconteceu. Isso é um celular, não? Ele... É... Não, não era. Amor, não me deixa de maluca, não. Não, rapila! De madeira alguma, querida! Não, gente, ela realmente era um ET mesmo, tá? Ela não tá louca, não. Era ET. Me deixa de maluca. Não, amor. É. Posso falar? Era um ET mesmo. Posso falar? Tá tudo bem. Não fala nada. Posso falar. Eu acredito. Eu já vi coisa também. Cara, tem muito ali. Ali é um mega portal. A Pedra da Gávea. Uhum. Olha, você vai ser um dependente. Eu vou dizer, cara. Um mega portal. Mas quem pode dizer isso é quem? Renato Aragão, que já entrou no olho da Pedra da Gávea pra encontrar com os monstros. Será que não era Renato, não, chorando muito? Subindo aquela pedra falando... Eita, eu nunca imaginei! Pode ser. Vocês viram mesmo, né? O Fábio Júnior também viu. E nunca mais voltou ao normal. Mas ele viu. Ah, então tá. A gente se fala mais tarde. E agora tu vai de casa. Bom, eu achei que vocês realmente tivessem assistido o filme. Jamais imaginei que vocês realmente tivessem tendo contato, sendo brothers de um ET, há mais de três meses de uma pandemia. Eu quero fazer um quadro de vocês que todos os programas fazem. Esse é o quadro. Copiamos de outro programa? Ai, que susto. Vocês fechem os olhos. E eu vou fazer perguntas e vocês têm que apontar pra si mesmos ou para outros. Eu acho que são só essas opções. Sobre qual a resposta devida pra pergunta feita. Uau! Eu me confundi bastante. Certo. Mas não vejo ET, pelo menos, né galera? Quem dos dois caga mal pra caralho? Quem já fez essa mesma brincadeira em vários programas e não aguenta mais? Quem tem aquele cheirinho que acabou de tomar um banho de mar que durou três semanas? Quem é mar babaca? Quem é marmão de vaca? Quem finge mais ter paciência com o fã? Eu? Eu dou a rasteira na cara de... Quem dorme mais sem banho? Eu? Quem é mais ciumento? Quem tem o cu mais maneiro? Quem tem o pau menor? Quem entra escondido no celular do outro e diz que jamais faria isso? Sim, eu faço mesmo. Quem acha que o Rafa vai terminar comigo antes de eu terminar com ele? Quem acha que eu me repeti muito nos últimos personagens fazendo novela? Geralta... Eita! É só uma brincadeira aí... Acabou? Calma. Certo. Tu só me recom... Eita! Dudaria pegou fundo aqui! E aí